Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o sexto domingo do tempo comum. O evangelho proclamado neste domingo é a passagem do capítulo quinto do evangelho de Mateus, versículos de 17 a 37. Jesus disse, Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate, que matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna reo perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna reo perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vai primeiro fazer as pazes com seu irmão. depois volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele enquanto está na caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz. O juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Seu olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita leva você a pecar, corte-a e joga-a fora. É melhor perder um membro do que seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher lhes dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos, não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde Ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei. Não jure, nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim, quando é sim, e não, quando é não. O que você disser, além disso, vem do maligno. Depois de ter escutado estas palavras de Jesus, procuremos pensar como, em geral, nos comportamos em nossas relações. Que papel desenvolvemos? Qual é a parte que nós gostamos de fazer? Pensemos, talvez, também, em que momentos e situações, nos sentimos obrigados a recitar ou quais máscaras gostaríamos, enfim, jogar fora. Alguns, por exemplo, vestem o papel de justiceiro. Pensam que devem fazer justiça na família. Todos os filhos devem ter um comportamento correto. Que devem fazer justiça com os amigos. Com estas pessoas, dificilmente se pode brincar. Tem outros que recitam a parte dos salvadores da pátria ou vestem o papel da cruz vermelha. Os problemas dos outros se tornam sempre os seus problemas. Estão sempre devorados pelas coisas a serem feitas e nunca têm tempo para pensar em si mesmos. Há também os que amam o papel da vítima, sempre em lágrimas e repetem sem parar a vida e uma desgraça. Os outros me perseguem, também Deus me abandonou. Ampla e grande é a mostra das máscaras que podemos utilizar. Penso que cada um deveria se perguntar a respeito do hábito que normalmente usa para poder escolhê-lo com consciência e liberdade. Se eu gosto e me ajuda ou para tirar de mim aquele hábito se não me ajuda a viver bem e assim procurar lá no guarda-roupa o hábito que sinto mais idóneo a mim para poder escolhê-lo. Desta forma nós estamos fazendo uma releitura da passagem do discurso da montanha onde Jesus fala dos diversos papéis perseguidores, adversários, adúlteros, de papéis que estamos acostumados a assumir nas relações, mas papéis que podemos também decidir de mudar. Refiro-me a toda a passagem do Evangelho de Mateus no capítulo quinto do versículo de 17 a 37. Se nas relações com os outros acontece com frequência de querer matar o outro, de feri-lo, de desprezá-lo, quer dizer que tendemos a assumir um papel agressivo nas nossas relações. Se for sempre o outro que erra, se gostamos de colocar o dedo na ferida do outro, provavelmente temos a tendência de nos tornar perseguidores do irmão. Pode ter acontecido que quando éramos crianças tenhamos aprendido somente esta linguagem. Talvez por fazer parte de uma família numerosa foi necessário ganhar espaço. Talvez crescemos num contexto social onde era necessário mostrar as unhas. Jesus fala também de adversário. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. ele faz referência a hábitos próprios da competição quando estamos no mesmo caminho e obcecados pelo pensamento de ter que superar o outro queremos demonstrar que somos melhores. Alguns não conseguem aguentar o pensamento de ser superado. são pessoas que vivem muitas vezes com a máscara do super-herói do super-homem os nossos pequenos super-homem são pessoas que não conseguem acolher com serenidade a possibilidade dos seus limites e não conseguem reconhecer tem coisas que não consigo fazer também eu preciso tantas vezes de ajuda estes pensamentos são impensáveis para eles. Jesus fala também de mulheres cobiçadas e repudiadas sim porque as máscaras são de modo especial desejadas e utilizadas nas relações afetivas e lá onde fica envolvida a nossa vida sexual. Jesus nos fala de homens obcecados pelo pensamento de ter que dominar porque incapazes de aceitar a sua fraqueza sua fragilidade e impotência são homens que preferem destruir a relação com o outro e às vezes destroem a outra pessoa em lugar de mostrar o seu fracasso. Os homens mais violentos são exatamente aqueles que têm mais medo de ser descobertos na sua fragilidade. mas eu vos digo esta é a palavra repetida tantas vezes por Jesus no evangelho deste domingo palavra libertadora sim é verdade talvez tu usas estas máscaras talvez tens dificuldade em não matar o irmão talvez achas impossível entrar em acordo com o adversário talvez tu acreditas que é impensável ter um olhar puro para com os outros com as outras mas diz Jesus eu te digo que é possível é possível mudar o roteiro da tua vida mesmo se recitaste sempre esta parte podes retomar a vida nas tuas mãos e decidir o que fazer dela ninguém é obrigado a recitar sempre o mesmo papel diz Jesus é possível dizer aos outros sim vejo o teu sofrimento te ajudo na medida que posso e não pensar necessariamente de ter que ser o salvador daquela pessoa é possível olhar o outro com um olhar de compaixão sem necessariamente querer matá-lo porque vejo sim o teu limite mas entendo que é um teu limite e não um atentado a minha vida é possível acolher a própria fragilidade sem descarregá-la com violência no irmão no companheiro na esposa no esposo dizendo a si mesmo que tenho um problema mas não por isso sou um fracassado Jesus convida de fato a libertar-se daquelas partes de nós mesmos que não nos ajudam a viver se teu olho direito é motivo de escândalo seria bom dizer a nós mesmos errei em lugar de dizer sou meio atrapalhado é melhor confessar o nosso erro podemos dizer a nós mesmos tenho um desejo em lugar de pensar que eu sou um porco sim como diz Jesus é melhor mudar uma parte de nós que jogar toda a nossa pessoa fora por inteiro o estilo o estilo com o qual Jesus entregou estes ensinamentos pode dizer algo sobre como vivemos as nossas relações Jesus não ficou receoso em dar diretrizes e ensinamentos claros se um pai ama um filho sente a responsabilidade de indicar a estrada que considera melhor às vezes os pais de hoje têm dificuldade em dizer um não aos seus filhos com medo de perder o seu afeto ou de traumatizá-los desta forma corre o risco de não dar aos filhos uma base segura uma orientação que hoje recusarão porque às vezes é natural que a rejeitem e se revoltem mas que amanhã voltará como fundamento sobre o qual construir o seu ser adultos nesta passagem do evangelho Jesus com jeito de pai nos coloca diante das possibilidades das alternativas e nos convida a escolher ele não critica nem julga mas propõe um modo para crescer acolhemos esta palavra libertadora de Jesus e procuremos dizer a nós mesmos sim até agora eu fui assim mas eu digo a mim mesmo que daqui para frente perguntemos que papel em geral assumo nas relações com os outros o de justiceiro ou de vítima ou do super herói ou também do sabidinho que papel ao invés eu gostaria de interpretar como mudar a minha vida oh pai consciente que não posso reconhecer tua paternidade se antes não procuro restabelecer a fraternidade com meus irmãos peço-te a graça de dar-me a decidida vontade não só de perdoar o irmão contra quem guardo algo no coração mas também de reconciliar-me com aquele irmão que guarda algo contra mim mesmo se eu não fiz nada de mal contra ele que minha vida seja sempre caminho de reconciliação com o outro considerado e amado por mim como irmão a fim de que eu seja reconhecido também por ti como teu verdadeiro filho amém que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém te amo que Deus amém 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 Legenda Adriana Zanotto